E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo? E hoje eu venho compartilhar três ideias lucrativas para a Páscoa. E as três ideias são para o público infantil. Gente, invista nesse público, é um dos melhores, se não o melhor público que a gente tem para a Páscoa. E nesse vídeo vamos ter kit confeiteiro, kit caça aos ovos e ovos no copo. Tudo com a precificação, do jeitinho que vocês gostam. E a partir dessas três ideias, vou dar mais ideias ainda para você colocar no seu cardápio. Ou então, para você presentear familiares, porque sempre tem criança que a gente quer agradar. Então, bora para o vídeo. E fiquem ligadinhos até o final, vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu quero compartilhar passo a passo com vocês, para você lucrar muito também nessa Páscoa. E se você é novo por aqui, se inscreva. Toda semana tem novidades. Todos esses ovos eu vou utilizar cobertura. Essa daqui é cobertura ao leite. E mesmo sendo cobertura, a gente precisa respeitar o derretimento que vem na embalagem, informações do fabricante. A cobertura não necessita da temperagem, é só você fazer o derretimento certinho e já moldar o seu chocolate. Vou fazer esse derretimento no micro-ondas de 30 e 30 segundos, para não queimar, ficar pastoso. Quando fica pastoso, fica muito mais difícil de trabalhar. E se você não tiver micro-ondas, pode ser o banho-maria, mas também tendo a preocupação aqui de não superaquecer, não queimar. Como vocês sabem, nas minhas vendas eu não utilizo cobertura. Eu utilizo chocolate nobre com a temperagem Domicryl. Vou trazer mais vídeos, mas tem já um vídeo com todas as informações Domicryl aqui no canal. Eu vou deixar aqui para vocês. E outra coisa, tem coberturas agora no mercado de ótima qualidade. Não é porque você trabalha com ela que o seu produto vai ser ruim. Tem lugares que não tem como trabalhar com chocolate nobre. A única coisa que eu falo é seja sempre sincero com o seu cliente. Aqui a minha cobertura já está totalmente derretida. Eu vou começar preparando os ovos no copo. E eu vou precisar da forminha de 250 gramas. Ela é da BWB e a referência dela é 49. Precisa ser exatamente essa? Não. Pode ser a forminha de 250 gramas aí do fabricante que você tiver. Mas a medida precisa ser essa por conta do copo. E aqui é bem simples. Vou colocar a cobertura ou chocolate até a marquinha indicada do fabricante. Vou dar umas batidinhas. Sempre precisa dessas batidinhas para retirar o ar. E como essa forma é de três partes. Aqui eu tenho o silicone e a outra parte de acetato. Eu venho, preencho toda a cavidade. E vou levar para a geladeira nessa posição. E vou fazer a mesma coisa com o bombom. Aqui pode ser o bombomzinho da sua preferência. Tem vários formatos e tamanhos. Já preenchi a forminha e também vou levar para a geladeira. Vou levar para a geladeira o tempo suficiente para ficar opaca. E ela vai ficar soltando facilmente da forminha. Para desenformar, eu retiro primeiro a parte de acetato ou silicone do meio. Viro, olha gente, como ela vai soltar bem facinho da forminha. Vou retirar as rebarbas. Vou fazer isso por todas que eu preciso. E gente, eu vou tentar deixar esse vídeo bem dividido por todas as opções. Tanto aqui no vídeo e também vou tentar deixar capítulos. Para se vocês precisarem, está bem fácil para vocês voltarem e achar. E aqui eu vou fazer as casquinhas e o bombom para seis ovos. E sempre utilizando luvas, tá gente? Para trabalhar com chocolate, para a gente não deixar marcas de dedos. Vou usar esses copos, tem vários temas. E eu comprei eles com a Drica. Eu vou deixar o contato dela aqui na descrição para vocês. Ela tem muitas opções e variedades também para Páscoa. Vale a pena conferir, o link vai estar aqui. Só clicar e ela entrega para todo o Brasil. E aqui gente, para embalar no papel chumbo, precisa deixar a casquinha e o bombom descansar no mínimo 24 horas. Ou até você perceber que não tem mais umidade nessa casquinha. A gente não pode embalar com a umidade. Essa umidade vai acontecer sempre, tá gente? Por conta da geladeira, não tem para onde correr. E se você embala com a umidade, pode gerar mofo, diminuindo a validade do seu produto. Então, por isso que é bom a gente fazer as casquinhas antes, deixar ela numa caixinha de papelão. Ali, saindo toda essa umidade e depois embalar. Aqui as minhas não estão totalmente sequinhas, porque eu queria fazer esse vídeo logo para vocês. E aqui o papel chumbo, eu vou seguir a cor do personagem. Quer dizer, tento, né gente? Porque sempre a tonalidade muda um pouquinho. E esse papel que eu estou passando aqui no ovo, é aquele papel que vem no próprio papel chumbo. Ou pode ser papel toalha. Eu ainda prefiro esse. Vou passando em volta de toda a casquinha, porque assim eu consigo deixar bem lisinho aqui o papel chumbo. Tento fazer um acabamento maior aqui, porque essa parte vai ficar visível. E vou fazer isso na outra banda também. Aqui já envolvi as duas no papel chumbo. Agora, vou completar esse ovo com 250 gramas. Porque é assim, a referência da forma vem 250 gramas. Mas, as duas casquinhas não vão ter 250 gramas. A gente precisa completar com o bombom. E ali, gente, outra coisa. O meu bombom, eu embalo também com papel chumbo, tá? Como eu falei para vocês, aqui eu estava fazendo só para o vídeo. Juntei as duas partes. Não uso durex, porque o copo segura bem. E encaixa ali no copo de personagem. E, gente, eu gosto sempre de deixar os meus vídeos o mais explicadinho possível. E nesse de Páscoa, eu estou tentando deixar um pouquinho a mais. Porque tem muitas pessoas aqui no canal que é a primeira Páscoa. Então, por isso que eu prefiro falar mínimos detalhes. Que, às vezes, para você é óbvio. Mas, para outra pessoa, não. Já embalei e pesei todos os ovos. Coloquei também no copo. E, gente, para fechar, eu comprei plástico transparente. Esse vem com três folhas. E esse daqui, gente, é o celofane. Que arrependimento. Já falo para vocês o porquê. Centralizo ali na minha folha. E vou fechando, ajeitando o máximo que eu puder. E, primeiro, eu coloco um fecho aramado. Depois, eu venho com o laço, também, tentando seguir as cores aqui do copo e do papel chumbo. E, gente, por que eu me arrependi de comprar esse plástico? Ele é um pouquinho mais grosso. Ele é tipo celofane mesmo. E, na hora de fechar, não dá para ajeitar muito. Porque é um plástico mais grosso. Então, fica a dica para vocês. Compre um plástico um pouquinho mais fino. Porque assim, dá para ajeitar bem. Agora, é só colocar o laço ou a fita de cetim e a etiqueta de Feliz Páscoa. E aqui, eu vou dar duas opções. Esse laço pronto, que você puxa e ele já faz um lacinho. Esse, você coloca diretamente aonde ele vai ficar ali no seu ovo, para ser a frente. Depois, eu venho com a etiqueta. E a fita de cetim não precisa fazer laço. Você só pega a fita. Aqui está com a minha logo. E dá a volta aqui no ovo. Eu prefiro a fita, porque ela esconde totalmente o fecho aramado. E aqui, eu não dou nó em nada, tá, gente? Porque também precisa ficar fácil para a criança abrir. Ali, o que está bem lacrado esse ovo é o fecho aramado. E o laço, eu só vou dar uma voltinha ali, só para ficar mais bonito o laço. E eu vou segurar esse laço, não, essa fita, né? Com a etiqueta. Agora, vamos falar de valores. Esse ovo, desse jeitinho que eu fiz com vocês, com cobertura, sai para eu vender por R$53,82. Aqui, eu já incluí o copo nos cálculos. E lembrando que esse valor é com a cobertura e não o chocolate nobre. E, gente, vocês viram como é fácil de preparar. Não tem segredo nenhum. E esse ovo chama muita atenção por conta do copo e dos personagens. Sabe que criança gosta muito, né? Então, se você está pensando, vale a pena investir para o público infantil. Agora, vamos para a próxima opção, que é o kit caça aos ovos. Para esse, eu vou precisar de duas forminhas. Essa daqui é de 150 gramas. Também é de três partes. Vou fazer do mesmo jeito. Colocar a cobertura ou o chocolate até a marquinha indicada. E essa forminha é do mesmo fabricante. A referência dela é SP824. 150 gramas, tá? Não precisa levar em consideração o fabricante, não. Só o tamanho. E se você quiser mudar isso, também você pode. E aqui, também estou utilizando a cobertura. Fiz o derretimento do mesmo jeito, de 30 em 30 segundos. E vou preencher a cavidade aqui da forminha. Duas batidinhas para retirar o ar. Venho com as outras duas partes. Primeiro o silicone, depois a parte de acetato. Feito isso, eu pressiono para o chocolate cobrir toda a cavidade, não ficar com falhas. E vou levar para a geladeira também virado na mesma posição. É geladeira, tá, gente? Eu não coloco no freezer, não. Vou fazer a mesma coisa, só que trocando de forminha. Aqui eu tenho a de 50 gramas. E essa eu vou fazer um pouquinho a mais. Porque nessa cesta, eu quero que tenha mais ovos desse pequenininho. Também do mesmo fabricante. E a referência dela está passando aí para vocês. Do mesmo jeitinho, coloco o chocolate ou cobertura até a marquinha. Venho com a outra parte de silicone e o acetato. E levo para a geladeira nessa posição, até que fique opaca ou que solte facilmente da forminha. Vou fazer também bombom para esses. E vou utilizar também cobertura branca, porque eu quero preparar ovinhos coloridos. E, gente, aqui é totalmente opcional, tá? Se você quer mudar, colocar só ovinhos pequenininhos, ao leite, ou então só ovos coloridos. Você faz o jeito que você acha que vai vender melhor para o seu público. Também fiz o derretimento no micro-ondas aqui de 20 e 20 segundos. Porque é cobertura branca mais sensível e pouca quantidade. Vou deixar ele assim, totalmente derretido. E para colorir, eu vou utilizar esses corantes da FAB. O Neocolor, ele é hidrossolúvel e lipossolúvel. Então, eu posso utilizar no chocolate. E para o chocolate, precisa ser sempre o lipossolúvel, porque a base dele é de gordura. Assim, não vai mudar a textura do chocolate e nem o sabor. E esse facilita porque a gente pode comprar tanto para o chantilly e também para o chocolate. Não precisa comprar específico para chocolate. E para utilizar o Neocolor, você precisa sempre chacoalhar ele bem antes de utilizar. Agora, eu vou dividir essa cobertura. Vou tentar fazer em partes iguais, mas eu nunca consigo. Para eu colorir de rosa e azul. É só colocar no chocolate, ele é até mais fácil de dissolver. E misturar. Esse azul foi o azul Tiffany e o rosa foi o rosa seco. E misturo tudo muito bem até tingir todo esse chocolate. E aqui, como eu falei para vocês, tem várias cores. E se você quiser montar a cestinha somente com o colorido assim, você até dispensa o papel chumbo. Mas, dá um pouquinho a mais de trabalho. Vou preencher toda a forminha do mesmo jeitinho das outras, colocando até a marquinha indicada. Doas batidinhas. Venho com a parte de silicone e a outra parte da forma. Vou levar para a geladeira, na posição que eu já mostrei para vocês, até ficar opaco ou soltar facilmente da minha forminha. E aqui, as casquinhas de 150 gramas já ficaram opacas. E vai ser sempre do mesmo jeitinho, tá, gente? Retira a primeira parte da forma, o silicone. E aqui, essas forminhas que têm mais cavidades, na hora de desenformar, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ou então, retirar uma por uma, para não quebrar a casquinha. Desenformando, eu retiro as rebarbas, se precisar. E, gente, agora eu quero dar uma dica para vocês, porque eu tô percebendo que tem muita gente que tá começando agora. Tá vendo aqui a minha forminha? Eu fiz uma produção só de casquinha. Aqui, eu preciso lavar a minha forminha para eu continuar a produção? Não, gente! Eu sempre faço assim, um dia eu faço bastante casquinhas, já vou deixando reservada. E no fim dessa produção, sempre à noite, eu lavo a minha forminha, como indica o fabricante. Então, cada produção eu vou fazer o quê? Eu vou passar papel toalha dentro da cavidade, passo fora também, no silicone também, para eu tirar a umidade da geladeira. Somente isso, e vou fazendo a minha produção. E deixo sempre bem sequinha, ao máximo que eu puder. Aqui, as minhas casquinhas de 50 gramas também já estão prontas. Vou desenformar do mesmo jeitinho que eu falei para vocês. E essa eu tiro uma por uma, e vou retirando as rebarbinhas que ficarem. Desenforma o bombom também, e vou desenformar o bombom aqui com vocês, que no outro eu não mostrei desenformando. Desenforma os coloridos também. Todas as casquinhas já estão prontas, agora eu vou começar a montagem desse kit caça aos ovos, ou cesta caça aos ovos. Já embalei as minhas casquinhas com papel chumbo também, como eu mostrei para vocês no outro ovo. E aqui também, tá gente? Quanto mais colorido, melhor é. Porque criança gosta disso, né? De cor. E para essas casquinhas de 50 gramas, eu vou deixar o peso de 45. Por quê? Porque vai ser muito ovinho. Aqui, para esse ovinho, deu 47 gramas. Tá bom, porque ou eu deixo com o peso certinho do ovo, ou então, passando um pouquinho assim, que foi do caso do bombom. Nunca menos, tá gente? E para esses ovinhos de 50 gramas, estou utilizando essa embalagem, as medidas estão passando aí para vocês. É um saquinho transparente mesmo, gente. Eu cortei ele ao meio, deixei ele todo aberto. Peguei a base ali do ovo de Páscoa. E essa base é para ovinhos de 100 gramas a 250. Essa base não vai no ovinho. Aqui é só para ela me dar suporte mesmo, e eu conseguir embalar esses ovos. Eu fecho esse ovinho, que vem muito bombom dentro, um bombom só, né gente? E encaixo ali na base. Olha como a base me ajuda bastante. E fecho o ovinho, tentando deixar ele sempre embaladinho, bonitinho. E também vou utilizar o fecho aramado aqui. Só que nesse pequenininho, eu corto o fechinho ao meio, para não ficar sobrando muito nesse ovinho. E para esse kit caça aos ovos, eu não coloco laço em nenhum ovo. E aqui, para esse kit, eu vou fazer cinco ovinhos desse de 45 gramas, o chocolate ao leite. E esse kit, eu sempre monto para menina e menino. Aí, é só seguir as cores. E para menina, sempre fica mais bonitinho, porque dá para colocar mais cores. E para os ovos coloridos, eu não vou colocar bombom, eu vou utilizar MM. E gente, as crianças ficam apaixonadas nesses ovinhos, porque ele faz barulhinho, tipo de chocalho. E quando abre, tá bem colorido. E esses ovinhos, eu também peso para dar 45 gramas. Só que aqui, eu não pesei, para eu mostrar para vocês certinho. E para fechar, vou utilizar o mesmo plástico, só que eu não vou envolver a casquinha com papel chumbo. Eu vou deixar o ovo ali, com a sua corzinha mesmo. E faço a mesma coisa com o azul. E aqui, gente, para esse kit, você tem várias opções. Você pode trabalhar somente com os ovinhos de 50 gramas. Preparar só o chocolate ao leite, que dá menos trabalho do que colorir o chocolate. Fazer a casquinha, colocar a MM dentro, para fazer o barulhinho aí, que as crianças tanto gostam. E já dou mais ideias também, para a mudança da caixa. E aqui, eu vou preparar o ovo de 150 gramas, que é o ovo maiorzinho, que vai junto. Aqui, peguei as duas casquinhas e preencho com bombom, até atingir o peso de 150 gramas. Como eu falei para vocês, passou um pouquinho, mas é melhor passar do que faltar. E para embalar esses ovinhos de 150 gramas, estou utilizando essa embalagem aqui. Mas a medida dela é 35 por 35, é para ovos maiores. Não utilizei na medida mesmo, porque eu não tinha mais dessas embalagens. Atrás tem referência para todos os ovos, as medidas dos ovos. Esse eu também não vou utilizar copinho, vai ser somente para me dar o suporte. E esse copinho é para ovos de 350 e 500 gramas. E vou embalar igual aos outros. Centralizo ali na embalagem, tento deixar bem fechadinho e coloco o fecho aramado. Esse também não vou colocar laço. Todos os ovos embalados, agora vamos para a montagem. Aqui, estou utilizando uma cestinha, que eu consegui comprar bem conta. Não sei a medida dela, gente, mas eu posso medir e colocar na descrição para vocês. Mas isso aqui não é uma regra, tá, gente? Ah, eu não quero utilizar essa cestinha, ficou muito caro para mim. Você pode trocar. Essas caixas assim, ó, são bem baratinhas e não precisa fechar elas. Tenha assim também, use o que tiver dentro das suas possibilidades. E que você sabe que vai ficar melhor para as suas vendas. E aqui, como eu estava falando para vocês, se vocês nem quiserem utilizar a caixinha, fazer só o kit e colocar dentro de uma sacola, também dá. Porque o objetivo aqui é que a criança procure os ovos. Os pais escondem os ovos e a criança possa procurar. Então, por isso que tem bastante ovinhos pequenininhos. E para a montagem, eu coloquei palha. E aqui, estou montando para as meninas. E, gente, na hora de colocar o plástico para fechar, tem que dobrar aquela parte do ovo maior assim. E como eu estou montando para a menina, eu estou seguindo a referência das cores. E aqui, eu vou colocar cinco ovinhos do chocolate ao leite. São esses que estão com papel chumbo bem colorido. E três ovinhos do chocolate branco, o que eu coloquei MM dentro. Vou deixando bem distribuído e depois eu fecho com o saco para a cesta mesmo. E ela, embalada, finalizada, fica desse jeitinho aqui. Essa daqui foi para meninos, então, eu segui as cores. Aí, sim, eu uso o laço e a etiqueta. E a medida dessa embalagem aqui, já vou mostrar para vocês que está ali no meu dedo. Aquele preto no meu dedo é do carimbo, tá, gente? Para carimbar as sacolas. A medida dele é 40 por 60. Também vou tentar deixar a medida dessa caixinha para vocês na descrição. Vou deixar mais informações também para complementar esse vídeo. E esse kit caça os ovos do jeitinho que eu preparei aqui com vocês, com cobertura. Sai para eu vender por R$ 63,29. Lembrando, tá, gente? Sempre faça seus cálculos para não ter prejuízo. E finalizada a nossa segunda opção. Agora, a terceira opção, eu vou resumir um pouco para vocês. Porque já tem vídeo completinho aqui no canal. Até para vocês encherem os potinhos de recheios. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Que é o kit confeiteiro. E o vídeo que eu vou deixar aqui é do ano passado. Então, a precificação do ano passado já não vale mais para esse ano. E sobre a precificação, nunca deixe de fazer os seus cálculos. Para você não sair no prejuízo. Aqui, você pode tirar uma base. Mas, o valor nunca vai ficar igual. Essas minhas caixinhas aqui é do ano passado. Eu preparo um recheio sempre de chocolate. Que criança gosta muito. Encho aqui as bisnaguinhas. E tá vendo? Essa é de menino. E a outra é de menino. Então, aqui é tudo azul. E lá também vai ser tudo rosa. Coloquei M&M's ou granulados. A casquinha aqui é para os ovinhos de 150 gramas. Eu fiz com vocês. E o que eu tô fazendo diferente esse ano? Tô colocando o marshmallow. Que fica bem coloridinho. O bombom. E ali eu tava mostrando o M&M. Mas, eu já tinha mostrado para vocês. E o bombom, eu sigo a cor de menino e menina também. Bem simples, né gente? Bem fácil. Essas coisas. Mas, o problema aqui é... A gente gasta muito de embalagem. Então, às vezes, fica um pouquinho mais caro que o normal mesmo. E a gente tem que precificar tudo. E pra fechar, eu coloco o adesivo de Feliz Páscoa. E a caixinha já está fechadinha. Eu trouxe essa opção mais nesse vídeo pra eu compartilhar a precificação. E aqui pra mim, com a cobertura, também sai por R$ 65,00. Mas, esse vende muito mesmo, gente. Sempre é sucesso na Páscoa. Criança adora, né? E quando tem novidade, tudo bem colorido. Aí, que a gente ganha o cliente mesmo. E o vídeo completinho do kit confeiteiro. Lembrando, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E aí, gente? Me conta. Qual dessas opções você vai colocar no seu cardápio? E qual você gostou mais? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe muito pra mais pessoas. E eu já quis trazer essas três opções. Pra eu conseguir passar tudo pra vocês. Senão, a Páscoa acaba. Vocês já montaram o cardápio. E eu não consegui dividir nem a metade. E me conte também, se você está gostando de vídeos assim, mais elaborado pra Páscoa. E se tá te ajudando. E se você ainda não me segue nas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu te espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau!